Música Arrepiado, filho Nossa, que vibe louca, família Música 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 Segundo episódio, já chega deixando seu like, se inscrevendo e se você não é inscrito, acompanha essa saga nossa maravilhosa Vamos fazer o seguinte, cada um vai montar o seu look ali, como que vai com o jogo, né? Eu gosto muito de jaco Eu não posso ver jaqueta, acortamento, gruda Eu não posso ver uma cola, gente, sabe? Não, eu não posso ver uma regata da NBA Eu gosto de t-shirt e estampa Cada um tem um gosto Cada um falou uma parada diferente Mas então a gente tá colocando na lojinha Você vai torcer pra quem? Lakers Fala abaixo, senhor Vamos na lojinha, uma lojinha do Denver, eu já colei aí, mas eu acho que vocês vão curtir pra caramba Vocês vão se amarrar E nós tá aqui, filho E tá tocando um som, hein? Vamo, 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 vamo ser felizes Ah, vamos Você vai vir de Lakers? Eu não sei, filho Vocês tão me deixando na dúvida, pai Eu vou vir de Nuggets, mano Ó, essa jaqueta é assim, ó, mano É diferente, pai Ela mesmo Os caras viraram super-heróis daqui, né, mano? Viraram, mano Se o Jokic então virou ele, moleque, falta só fazer uma estátua pra ele aqui, mano Quinta linha há dez anos na NBA Ele já é quase que tipo, líder em pontos, líder em assistência, tudo em tipo, tempo curto ele passou todo mundo já E essa temporada ele vai arregaçar Vai, mano Muita gente fala que ele vai ter sido MVP O melhor da liga, que tem o prêmio de MVP O jogador mais valioso Falaram que ele merecia mais Quem ganhou foi o Embiid Do Filadélfia Eu gosto das estampas assim, ó Os desenhos Essa aqui você pegou pensando em mim? Não, essa aqui eu vou usar, mano Chave pra caramba Blue ou Black? Blackzinho não tem como errar também É, o preto é o certeiro O azul é a cara dos caras, né? Vai no jogo você vai ser... Não sei, mano Tava... Cês tão quase me convencendo Até a gente sair da loja A gente vai conhecer Olha aqui, mano, fala Se o teu clipe estivesse perdido na final de conferência Ah, não, não Tu não ia torcer pro... Eu não ia dar nenhum Eu sou um dos fãs do melhor basquete do mundo Fãs da NBA Não tem essa Mas que o coração sente, sente Sente Cê acha que eu não lembro do 3x1 do Denver Nuggets? Aí Cê tá só fingindo que não lembra Vou levar essa, DPC Cê deitou Chave, né? Esqueça tudo, pai Não, isso aí é muito louco, cara Foi o DPC que falou Vem cá Ó Cê é louco Cês sabem, né? Porque a camisa do... O número do Aaron Gordon é um 50, né? Por causa do Game Contest Que... Os jurados acabaram não dando um 50 pra ele Que é a nota máxima E ele levou pro coração, mano Eram Gordon, na minha opinião Vem os melhores caras que já passaram no Game Contest Ah, sai fora, mano Se você não comprar, eu compro São ligados, né? Tipo... DDD de Denver 305 é o Miami Ah, mano, audácia, hein, mano? Será que cê recomendou algumas peças pra mim? Fala aí Tá rolando uma promoção aqui, mano Só uma peça infantil Foi feito pra você esse, mano Não cabe não A promoção só faltou aqui DPC Shorts Faltou 2% off Off Eu acho... Esse aqui ele vai colocar na casa dele Tenho certeza Tô perdendo a linha, hein, mano? Calma aí, mano Deixa só chegar na estrada de manhã Não, calma aí Deixa a gente chegar na LA Tirando o dia que vai ter Clippers e Magic Que eu sou o magicão da massa O dia que tiver Clippers e Spurs Eu sou Wambi Wamba Cara, você tirou toda a sua torcida Você que começou Olha, esses são os meus bonés Ah, meu boné, molecada Meu boné, molecada Rapaziadinha Tamo aqui no Motorhome Chegando já Na Ball Arena Mítico Jovem Eu tô muito ansioso Jogo de abertura, né, pai? Deprecião Caio tá deitado Caio tá gostosinho Caio falou que é o lugar que a gente vai tá Só um detalhe, tá? Eu me converti Ah, é verdade Descei a regata do Lakers lá Pô, maior moral, mano Os caras levaram a gente na quadra já Foi surreal Galera do Denver Nuggets Fomos super bem recebidos Então, mano Hoje eu sou Pepitas de Denver É isso Eu tô, mano Tô muito feliz porque É a entrega do anel Calma aí Tá bom Moleque aí é logo Na moral, na moral Na moral, na moral Calma aí Eu quero falar, tipo assim Na moral, na moral DPC é o cara que esbanja estilo E ele que falou assim, ó Ligão, achei a tua Mano, olha esse mini carrinho de bicho que barre a rua Ah, moleque Hoje é o jogo de estreia da liga, jogo de estreia da temporada Lakers O cara tava contando aqui, tipo assim, mano, não importa Jogo contra o Lakers, o valor já sobe Exclusivo A gente vai ver o LeBron de pertinho Exatamente E outra Vai ter a cerimônia do anel Tá ligado? Os caras foram os campeões Então vai ser uma parada absurda Estamos chegando já? Não sei, mano Aqui não dá pra ver, não Estamos, estamos Claro que dá Olha aí realmente aí, ó Pagaço Ó a janelona Ele não dá, não Vou ficar que nem cachorrinho aqui Saudado, filho Vambora Chegou? Vamo 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 Na cara do gol já Eu tô ansioso pra ver a torcida do Nuggets A galera que faz barulho, hein, mano A galera é... Ainda mais agora Pra eles mostrar quem são os campeões Vamo dar o peão, né? Vamo dar o peão, vamo conhecer, mano Tem a estátua do mascotezinho É a chave É o rock, baby Ah, a gente vai ver ele saindo do teto? Não, ele sai do teto da arena Pô, na hora do jogo Então Abre espaço Os cara do momento Top 3 mascotes mais daora da NBA Número 1 Stuffy O Benny the Boom Ele também é carismático pra caramba É que ele joga a pipoca nos caras É que ele tropeça? É, tropeça e cai com um bagulho em cima dos ruas Muito bom Eu gosto também do do Rockets, velho Que ele é... Ele é mó engraçadinho, que ele fica assim ó Com a barriga assim ó O do Miami também faz isso, pô O Bernie O Bernie A gente conheceu o do Bucks Mas ele é todo uma arrudinha assim ó É uma arrudinha É muito louco isso, né? Todo mascote tem uma personalidade, né? Tem, tem E outra parada Sempre que você vê o Rockets Vai ser tipo A mesma pessoa fazendo É o mesmo cara Se ele estiver na China O Rockets vai ser o mesmo cara Entendi Entendeu? É ele Tem uma franquia de Rockets É isso, é ele Eu acho isso Mas é específico só com ele? Não, com todos É um Murray, papai Estamos dentro, hein? Vem com nós Chegamos, papai Estou sem forma ainda Pegar um refrigerante Mas só para dançar Boa Só para dar aquela Olhada nas palavras Que isso, tá certo esse ingresso? Que isso, mano? Ó, ó Olha onde a gente está Caio vai provar Não aguentei, mano Caio vai provar e vai falar se é bom A massa Assim Todo lugar que a gente for Toda a arena A gente vai fazer um ranking Platinha e lixo Pizza, mano É o lugar que tu encontra em todos os lugares Ai, tá gostoso? Detalhe Ele vai explicar isso pra nós Eu sei que é luzinha e tal Mas Que que é isso? Eles apagam todas as luzes Isso aqui começa a piscar de todo mundo Sincronizadamente Aí fica colorido Da hora, da hora Tá ligado? Mano, fica muito da hora Na hora que isso aqui ligar A gente vai mostrar pra vocês também Isso aqui, ó Lá vem o Jovem Nossa, que vibe louca, família A pulseirinha que eu falei A pulseirinha que eu falei É a cara do IGÃO ele, mano São irmãos Meu primo colocou aqui É a cara do IGÃO ele, mano Tá arrepiado, filho Tá arrepiado, filho Vamos pegar outro, vamos pegar outro 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 O bicho vai pegar, o bicho vai pegar aqui, bora. Começou, começou, rapaziada, está aberta a temporada 2023, 2024. Vamos lá, a galera aqui só senta quando sai a primeira sexta, a primeira sexta do Knuckles a galera senta. Agora pode sentar. É louco! E aí, Rocky, danado! Rocky! E aí, Rocky! Vai, sapato! Rocky! Raposo, raposinha danada! Você que consegue! Vai, Rocky! Mano, o time do Denver eles não param de fazer pontos, é um atrás do outro, um atrás do outro. O cara quer pontuar. Vai pro reto, mano. Papai LeBron está apagado. A gente quer ver jogo, mano, até o final. Eu quero jogo bom, eu quero jogo bom, entretenimento. Game winner, quero ver. 40 dólares a jersey? A gente está fazendo isso. Será? Vocês podem ver aqui que está no precinho, 40 dólares, porque é do Bones Highlands. Mano, é autografada, mané. É autografada? É autografada, Alec. Vai levar, vai levar, vai levar? Vou. Bonito, hein? Regatinha do Denver Nuggets, autografada por Bones Highlands. Ele não está mais jogando no Denver, tá ligado? Essa grana aqui, ela vai pra caridade. Só que ele está jogando no Clippers, né? O que é que não está passando? Eu passei isso hoje. Broke, broke. My friends broke. Quando um jogador sai do time, a galera sempre coloca as regatas pra vender. E é assim, tipo um precinho bacaninha. E conseguimos uma promoção bacana, ó. Levando a regata do Denver Nuggets pra casa, Bones Highlands, daquele jeito. Aproveita. Esquece. Bora. O resto do timezinho, intervalo. Vocês querem algodão doce? Eu vou querer, eu vou querer. Nossa. Qual que é o nome disso? Strawberry e banana. Nossa, eu tinha muita infância, mano. Notas, notas. Não, nota 10, velho. Vai lá. Nota 10, nota 10. O morango estava sensacional. Agora estamos alimentados. É isso aqui, não tem mais. Amigão que é de Osasco. Tem um monte de coisa. Aqui é pão, salsicha e ketchup. Isso aqui pra mim é uma ofensa. Mas é o clássico, né, pai? É nota sete. Sete, sete, sete. Sete e meio. O de setezinho também. Dá pra sentir a mudança no LeBron, mano. Desde o começo do jogo ele tava, parece, quieto, tá ligado? Te deixando. E agora ele tá... O jogo é o seguinte. O Lakers acordou. É, tava tomando uma massa até agora que começou o último quarto. Aí chegou a cinco pontos. Mas o jogo tá mais pegado. Mas parece que o James, o Jameszinho, ele tá de frente agora. Ele tá chamando pra ele. Temos um jogo. LeBron parece que... O LeBron tá chamando pra ele, né? Ah, mano. É isso. O geral levantou. Acabou! Acabou! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. É, LeBron James. Acho que não vai ser hoje, viu? Família, fim de papo, hein? Ó, na moral, o Denver deu um amasso no Lakers. O Lakers toda hora ameaçava assim que pontinho falta. E o Yoke te falava assim, não, toma 11. Os caras não pararam de pontuar. No começo eu vi o Denver foi uma avalanche de pontos. Os caras são doentes pra fazer pontos. Você que achou? O cara quis... O Lakers quis, mas o Denver quis mais, velho. Simplesmente. Verdade. Curtiu? Curtiu? Parece que o James só acordou no final, mas foi tarde demais. A gente vai ver o Lakers ainda umas três vezes, mano. Tem que ter uma vitória, né? Uma vitóriazinha do LL. Só não pode ser contra o Liverpool. Exatamente. Por favor. Vem o Orlando Magic. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido junto com a gente. Segura! Deixa o like, só, gente. Só um segundo. Deixa o like, se inscreve aí e aguarde, mano. A notificação. A notificação. Terça e sexta. É toda terça e sexta. Terça e sexta na estrada. Tá só começando. Venha com nós. Só um like, se inscreve, forte e abraça. É nóis! Ele tá na tua cama, né? É mesmo! Você tá de tênis aí, velho! Pô, mano! Eu nem usei esse tênis ainda, mano. Tá pisando? Não, então beleza.